Inigualável, feracidade tem em cada tiro Impossível escapar da minha mira se for vampiro Isso eu também sou, mas algo me faz diferente Me passa a você ler o meu nome e te traz pra frente Na organização, Helsing prova o meu talento E o meu estilo de matar é violência